Oi, meu nome é Daniela Zanaco, eu sou consultora de decoração e hoje eu tô aqui no programa Tudo de Bom para ensinar vocês a montar uma mesa de Natal. Detalhe, essa mesa de Natal a gente vai montar com todos os itens que você já tem em casa. Talvez dois itens terão que ser comprados, então vamos lá. Talheres, prato, guardanapo de tecido e um jogo americano neutral. Por que neutral? Porque se você usar um jogo americano das cores do Natal, ele vai roubar a cena, tá? Vocês já vão ver. O item que vai ter que ser comprado é esse prato aqui, olha, é um prato de papel, tá? Decorado. Então assim, ele tem que ser decorado principalmente aqui nas laterais, porque se ele tiver decoração só no centro, o outro prato vai cobrir e vai perder toda a graça. E o outro item são laços. Mas se vocês tiverem fitas em casa, podem fazer os laços. Primeiro peguem o guardanapo e dobrem quatro, tá? Depois vocês dobrem assim, ó, façam um triângulo, tá bom? Deixa aqui separadinho. Aí a gente vai colocar aquele suplá de papel que a gente comprou. Por que que eu falei da cor neutral? Porque a cor neutral faz o suplá fica em destaque, tá? Depois, ó, colocar o prato. Aí vocês vão pegar o guardanapo, colocar aqui e deixa a ponta do guardanapo assim, ó, pra fora, tá? Aí vocês põem o garfo, a faca, a faca, a serrinha da faca virada pro garfo. E agora vem um truquezinho, ó, vocês vão dobrando assim, ó, vendo? E isso vai escondendo o talher. E pra finalizar, aquele lacinho que vocês compraram ou fizeram, a gente coloca assim. Eu montei aqui uma mesa pra duas pessoas, daí eu fiz um centro de mesa compatível, né? Vocês podem reparar que eu coloquei o mesmo laço. Esse laço tem a função de harmonizar a mesa. Na taça, eu coloquei uma mini guirlanda. Se vocês quiserem deixar a mesa mais pessoal, mais personalizada, acrescente um mimo. Eu vou acrescentar aqui, ó, um chocolatinho decorado. Então é isso, meninas. E quem fizer a mesa, por favor, me marquem lá no meu Instagram. Um beijo pra todas vocês e Feliz Natal!